Fala galera, eu sou o Mamute e nesse vídeo eu vou te mostrar como resolver um desafio aqui que é simples, só que algumas pessoas podem ter tendo dificuldade, então eu vou mostrar que é o arremesse, o puck gélido a mais de 150 metros então eu vou te mostrar dois métodos aqui, muito fácil de fazer, tá? O primeiro é você vir num local alto, por exemplo, eu vim aqui no pico polar, que é um local alto você chega aqui na beira e simplesmente arremessa de um local alto tá vendo? Tá caindo, quando ele acabar de cair, vai demorar um pouco vai aparecer aqui embaixo a distância, aqui embaixo na minha tela, fica de olho Mamute fez o puck deslizar por 175 metros completei, você tem que fazer 150, então o primeiro método é você vir num lugar alto eu vim aqui no pico polar, chega na beirada e joga você vai conseguir completar tranquilamente, e agora eu vou te mostrar uma segunda maneira também muito fácil de fazer, outra maneira fácil de fazer é você pegar um avião por exemplo, sobe com o avião, troca de lugar vai pra asa, pega aqui ó, e joga daqui a um tempo ele vai chegar no chão e eu vou completar, fica olhando aqui embaixo quando aparecer o aviso aqui a gente vai saber quantos metros ele foi ó lá, 320 metros, tá vendo? bem fácil, você pode arremessar de um local alto ou arremessar de um avião, valeu? é bem simples, espero que tenha te ajudado e se você gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele likezão bolado e a gente se vê no próximo, tá bom? muito obrigado por assistir, valeu, falou, fui! e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí